Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, agora para falar da ISOCTIP, a TRPL-4, a operação de transmissão de energia, a análise passada com um pouco mais do histórico, posicionamento geográfico, dado que a gente tinha analisado com o LEG, a última análise tinha sido lá no terceiro trimestre de 2020, e inclusive comentado na análise passada o posicionamento do portfólio versus a possibilidade da TRPL ali dentro, e isso aí com o gráfico e por aí vai todos, o vídeo aqui embaixo na descrição desse vídeo da análise do terceiro trimestre de 2023. A estrutura acionária da operação, na tela, a gente vê o controle da ISA Capital do Brasil, o que significa controle estatal colombiano, a gente teve uma abertura maior no trimestre passado, não vejo a necessidade de fazer isso aí todo trimestre. O preço desde a última análise, terceiro trimestre de 2023, na tela, a gente vê a evolução de 15% aproximadamente, eu vejo como justificada, a operação vinha com pouquíssima oscilação, capacidade de manter a oscilação ali desde o terceiro trimestre, desculpa, com pouquíssima oscilação há algum tempo, desde o terceiro trimestre de 2020, de modo que a gente tem aí um espaço para abertura, dada a evolução contínua da qualidade operacional. Ainda cabe a avaliação da sustentabilidade da subida de preço, dado que a gente via a oscilação antes, mas não a manutenção crescente ali, o novo patamar é justificado e uma oscilação negativa, trazendo para preços mais baixos, novamente poderia abrir oportunidade aqui na operação. A operação com os mesmos moldes de sempre, e casalada ali com a Taísa, que a gente já tem no portfólio, uma empresa, uma cash cow, basicamente ali uma fonte de fluxo de caixa contínuo, um monopólio natural, crescimento ali através de fusão, aquisição e leilão, remuneração regulamentada, roda bem as operações, sabe operacionalizar, eletrificar os projetos e operacionalizar novas operações, novos leilões, novos projetos de transmissão. A previsibilidade da receita, sem competição e com margens consistentes e robustas, torna o setor aqui bem tranquilo. No terceiro trimestre de 2023, trimestre passado, a gente viu um momento com cenário mais competitivo, que a gente via pelos leilões. A redução nos projetos Greenfield era um indicativo disso, o que tornava o investimento menos interessante. Mas a operação vinha de uma base comparativa muito forte, dado que ela vinha com expansão contínua. E agora, pelo comentário da gestão na teleconferência, eles esperam acelerar o ritmo. Estão avaliando a entrada do leilão de transmissão em março. Nesse momento, a operação tem basicamente contratado 15 bi de capex, de investimento nos próximos 5 anos para executar. Está 10 bi em Greenfield, que a gente vê aí na tela as aberturas, com o leilão vencido ali em janeiro do ano passado, mais recente. Está aí 5, a gente vê inclusive um spread de tempo, sem leilão. E 5 bi de manutenção, que a gente vai ver daqui a pouco, quando tiver a abertura do capex. Está a alavancagem mirada pela operação entre 3,5 vezes dívida líquida sobre o EBITDA e 4 vezes, hoje em 2,39 vezes, o que dá um espaço considerável para o aumento agressivo na captação. Está já conversado com a agência de rating, que disse que compreende a ampliação como não nociva e manteria a nota da operação, o que dá forte espaço para a agressividade. Sobre possível incômodo com covenants, a operação tem dois covenants ali nos endividamentos, está passando aí a tela para a abertura do capex, justamente pela continuidade ali, para vocês poderem explorar aí. Mas a gente tem dois covenants no momento, um deles da quinta emissão de debêntures, de bonds, que é um covenant travando ali em 3,5 vezes dívida líquida sobre o EBITDA. Esse debênture finaliza no primeiro trimestre de 2024, agora. Então não é uma questão, simplesmente não deixa de ser uma questão como ampliação de alavancagem. E o outro covenant que a gente tem é junto ao BNDES, de três vezes dívida líquida sobre o EBITDA, todas as vezes que eles tiveram necessidade de ultrapassar esse covenant, o BNDES deu waver, ou seja, liberou a passagem desse covenant sem cobrar antecipação do pagamento da dívida. Caso não fosse possível, eles não teriam dificuldade, pelo que comenta a gestão, em pré-pagar esse financiamento e refinanciar com algum outro tipo de operação que não tivesse esse tipo de trava para o covenant. Mas eu não vejo o BNDES que está interessado em aumentar investimento em infraestrutura, de acordo com programas do governo ali, de PAC, por exemplo, eu não vejo eles travando esse tipo de coisa. Então o caminho parece bem aberto, pipeline de investimentos, o grupo de projetos a terem investimento e alavancagem versus a precificação abrem um horizonte para a alocação de capital aqui nesse ativo. Eu começo a observar mais de perto a operação. Isso dito, passando ao do Diligence, a gente vê uma receita líquida com crescimento de 24,5% ano contra ano, 22,3% quando a gente comenta o anual, o 2023 e o 2022. Abrindo custos e despesas, o PMSO, a gente vê muito controle pela operação, que é bem positivo. A abertura na tela, como o percentual da receita mostra justamente uma instabilidade na qualidade das despesas e custos. Ebit ajustado com crescimento de 30,3% ano contra ano, 26,9% quando eu olho o anual versus o ano de 2022. A margem vai 74,5% versus 71,2%. Uma melhoria considerável. E o lucro líquido aí sim vem com um estouro, 147,7% de crescimento versus meus períodos no passado, no trimestral, 107,3% no anual. Então mostrando aí que não é só uma questão pontual desse trimestre. Resultado bem positivo, alavancagem com espaço para elevação forte, como comentado, hoje em 2,39 vezes dívida líquida suburbítica. No trimestre passado estávamos em 2,47. Então vem aí numa redução contínua, dando espaço ali para justamente ter uma tomada mais agressiva com esse direcionamento que eles estão tendo. Finalizando a operação, bem rodada, o setor oferece pouco risco, vejo o horizonte com apetite para maior agressividade, o que é bem positivo, é o que joga o ativo para o radar aqui do portfólio. Não tenho interesse no momento por ver um momento de estresse no mercado com ativos ali que tem maior disparidade entre o preço e a entrega, especialmente quando eu olho o horizonte de expansão. Mas definitivamente a operação entra no radar para alocação com maturação de teses com maior volume financeiro que vão ter que ficar alocadas em algum lugar. Isso aqui me parece uma opção mais ou menos naquele esquema que a gente fez com o Banco do Brasil, não tanto pelo desconto, mas pela remuneração do capital aqui, que é bem agressiva. Não tem risco, então, grande quantidade de capital que não tiver algum lugar imediato para alocar aqui ficaria bem guardado. Acho que é um ativo aí que pode ser usado dentro do portfólio médio e longo prazo. E dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investiu com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre ela tinha dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar, a Bolsa opera como um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo. E a gente tem, acho que, mais uma análise hoje ainda. Valeu, galera, beijão!